Olá pessoal, eu sou o Padre Ezequiel e quero convidar você a se inscrever em nosso canal para acompanhar todos os vídeos. Um forte abraço. Olá, que bom que estamos juntos mais uma vez para o programa Despertar e para o Amor. É uma alegria muito grande chegar até você e eu desejo que este momento seja um momento onde você pode permanecer aí e também escutar, aproveitar, inspirar-se com aquilo que nós vamos transmitir para vocês. O tema de hoje é um tema que é muito falado, só que nós gostaríamos de entrar em algumas compreensões porque ao mesmo tempo que se fala muito de amor, o que se compreende por amor? O amor é o caminho da vida feliz. Por que tanta gente está infeliz? É porque não ama. O que acontece com a vida de quem permanece angustiado, com medo, deprimido? Está faltando amor? Se você perguntar para a pessoa, certamente ela diz, não padre, mas eu tenho amado. Então qual a diferença entre amor a Deus, amor aos filhos, amor entre casais, amor ao trabalho, amor à pátria? Tem diferença? Nós vamos conversar sobre isso. Que bom que você está junto conosco de tantos lugares pela TV Evangelizar. Nós sempre chamamos você também para que divulgue esse programa, a programação da TV Evangelizar porque muitas pessoas conseguem acessar, assistem os programas e outros ainda não sabem. Então a vizinha tem que dizer para a outra, olha, eu estou assistindo a programação da TV Evangelizar e eu pego em tal canal, eu fiz isso para conseguir assistir. Por isso você faça essa colaboração missionária que também é muito importante. Ajudar para que os outros possam também aproveitar daquilo que você aproveita. Antes de iniciar a nossa conversa, eu gostaria de cantar uma canção do Padre Zezinho que vai introduzir o tema O Amor é a Resposta Quem nos ajuda é sempre o Leonardo Velho Soares Este jovem músico talentoso. Vamos lá, Léo? E assim foi que aprendi Olhando ao meu redor Que o mundo é muito triste sem amor Que a vida não tem graça se eu não amo Nem tudo que eu sonhar será como eu sonhei Porém, se eu não tentar, jamais eu saberei O gosto de viver O gosto da esperança E assim foi que aprendi Na hora de sofrer Que nada faz sentido sem perdão Que se eu não perdoar Eu me enveneno E se eu viver querendo Eterna compreensão Jamais aprenderei Do amor esta lição O amor é bom demais Porém, às vezes, dói E assim foi que aprendi Olhando aquela cruz Olhando aqueles olhos a sofrer E aquele coração sangrando aberto Se eu não perdoar Não há libertação Não haverá mais pão Sem risco de perder O amor que é prazer Também tem seus tormentos E assim foi que aprendi Olhando para o céu E o mundo quase nunca satisfaz Sem Deus Sem Deus nenhum sistema Traz a paz Eu sei que a religião Também pode enganar Não há libertação Se eu não me questionar A vida é uma questão O amor é a resposta Está conosco Para conversar sobre este tema O amor como caminho da felicidade Isabela Neves Freitas Bem-vinda Muito obrigada Vamos conversar sobre este tema É fácil este tema ou não? Se a gente conhecer Um pouquinho do que significa O amor é mais fácil conceituar Ou é mais fácil viver? Viver Viver Será? Acredito que sim Se for cultivado É fácil viver o amor? Se for cultivado É fácil viver Então vamos lá A Isabela É psicóloga Psicoterapeuta Coaching de vida Trabalha com terapia do luto Trabalha no sentido De ajudar as pessoas A encontrarem relacionamentos Mais saudáveis De amor ou de amizade Ajuda as pessoas A passarem pelo luto Independente de qual Tem sido a perda Vejam o seguinte aqui Olha que eu vou Eu anunciei aqui O amor Como caminho da vida Da felicidade Mas eu quero conversar depois No segundo momento Sobre essa questão do luto Porque tem muitas pessoas Que estão sofrendo em casa Pelas perdas Perderam algum familiar Algum amigo Um filho O esposo E esse tema aqui É sempre muito importante Por isso eu não vou perder A oportunidade De conversar sobre isso Isabela Vamos iniciar Conceituando um pouco o amor O que é mesmo o amor? O amor é um sentimento que brota É um sentimento universal Eu vejo o amor Como a raiz Que transforma E que pode ser transformada Aquilo que eu dizia no início O amor De esposo para esposa De pais para filhos O amor que nós Sentimos por Deus O amor Pelo cachorrinho O amor pela pátria O amor pelo trabalho Qual a diferença? Qual a diferença? Existe diferença entre os amores? Existe O amor Por exemplo O amor pela pátria O amor por um time de futebol O amor pelo trabalho Ele também é movido Pela paixão Ele também é despertado Por algo um pouco maior Do que a essência Já o amor De uma mãe para um filho Dos pais para um filho O amor a Deus É um amor incondicional É um amor Que floresce Qual é que é o mais forte? O amor Ele se concentra mais No que? Dá para dizer assim Porque veja o seguinte Existem vários amores Aonde ele se expressa mais? Na reciprocidade Aonde você recebe Você desperta Você devolve Como? A lei da ação e reação A partir do momento Que você descobre Ou percebe O sentimento de amor E você entrega Seja ao outro Seja ao teu próximo Seja a uma causa Seja a alguma coisa Quando você entrega Você automaticamente Você vai receber de volta Esse sentimento E com esse Esse vai ser o cultivo Esse vai ser o cultivo Para florescer Essa é a dinâmica sempre? Quando a gente ama A gente recebe de volta? De alguma forma recebe Às vezes Se tem a impressão De que vai receber Diretamente daquele A quem foi entregue Mas de alguma forma Você recebe de volta Assim É a lei da reciprocidade Quando eu falava que Tem muitas pessoas Tristes Angustiadas O amor é caminho Para a felicidade mesmo? Em que sentido? O amor é caminho Para a felicidade Como eu trabalho com luto Eu costumo dizer Que quando se perde um amor Fica um vazio Muito grande Um vazio no coração mesmo E a pessoa elabora o luto Quando consegue Colocar nesse vazio Coisas que completem Esse espaço Eu acho que esse Eu vejo esse como o cultivo do amor Eu vejo com as pessoas Que eu trabalho todos os dias No consultório E num grupo de famílias Que eu atendo Que são vítimas do trânsito Que quando essas pessoas Conseguem Às vezes uma causa Às vezes Qualquer apego Aquele vazio Ele não fica tão dolorido É isso que eu digo Da reciprocidade Porque consegue É como se fosse desviar O sofrimento Para o amor Eu quero saber o seguinte Por exemplo O amor entre Namorados Entre homem e mulher Tem desejo Que na filosofia Se fala amor eros Erótico Desejo Do outro Isso é parte Integrante do amor É parte De um tipo de amor Claro que a filosofia Ela tenta Ela tenta A filosofia sempre Você que está aí Do outro lado Ela tenta clarear Os conceitos Para que a gente Não misture tudo Quando está falando de amor É tudo a mesma coisa Não A filosofia Ela tenta dizer Olha Existe amor Desse tipo Por exemplo O amor erótico É o amor Que você dá Mas quer receber Esse é o amor humano Entre casais Entre Namorados O amor que tem desejo Desejo O Padre Marcelo Escreveu um livro Escreveu um livro Que vendeu muito Agape Provavelmente Não sei se o pessoal Entendia O que é agape Vamos ver o que ele quer dizer Com agape O que é o amor Agápico Então O amor universal Incondicional Então A ideia Vejam o seguinte Aqui já é outro tipo De amor Seria o amor Fonte Porque Quando eu Perguntei Se existem Diferenças Do amor Pela pátria Pelo trabalho Pela esposa Pelos filhos Deve existir Um amor Que é fonte Onde todos os amores De alguma forma Se laçam Ou se unem Porque o amor Não deve ter várias fontes Tem uma Nós dizemos A teologia diz Que é o amor de Deus Deus é puro amor Por isso ele é fonte De todos os outros amores E o amor agápico O amor agape Seria aquele amor Desinteressado Se eu disse Que um tem desejo E ele quer sempre Reciprocidade Ele dá Mas quer receber O amor agápico Não quer receber Ele só ama E não quer fazer outra coisa Se não amar E outra coisa Isabela Isabela O amor De amigo Então já não é É esse mesmo Não é o amor Erótico Porque Não tem desejo Amor de amizade É diferente Não tem desejo E também não é o amor Incondicional Porque o amigo Tu vai até certo ponto Mas não é que tu ama Incondicionalmente E é outro tipo de amor Então ali entra Aquilo que nós chamamos Amorfilia Um pouco para as pessoas Também compreenderem Para perceberem A diferença Para terem na mente Amor é tudo amor? Sim Mas ele tem Conotações diferentes Isso a filosofia Tenta clarear Para que as pessoas Digam Não Esse amor de Deus Esse amor Humano Erótico De Eros E esse amor De filho Ou De amizade E assim por diante O amor pode curar Ele cura Em que sentido? Cura os relacionamentos Relacionamentos curados Que característica eles têm? Amor Amizade Você falou da amizade O senhor falou da amizade E desse amor Eu costumo dizer Que para ter amigos Basta ser amigo Você sendo amigo Você recebe amor Como? Você estando disponível Você estando atento Às vezes atento A um sinal A uma mensagem É uma forma de amor A pessoa Por mais que ela não esteja Aberta a receber esse amor Porque às vezes O sofrimento está muito grande Mas ela sabendo Que tem alguém Que olha por ela Que tem alguém Que se preocupa Com ela Ela vai sentir O amor E vai despertar De alguma forma Na reação Veja o seguinte Isabela Você está De alguma forma Dizendo algumas Coisas interessantes Mas As pessoas percebem Hoje Você Além do seu Círculo de amizades Do seu esposo Da sua família Quem você percebe Que se interessa Mesmo por você Porque Vejam o seguinte Eu estou fazendo Essa pergunta Para que a linguagem Desça ao máximo Concretamente Porque nós Dizemos O amor É quando Alguém se interessa Por você Nós teríamos Que pensar A nossa vida Bom Nas pessoas Que eu tenho Quantos Mesmo Se interessam Por mim Aqueles que percebem Em você O amor Ou talvez A necessidade Do amor De receber O amor Os amigos As pessoas Próximas As pessoas Que de alguma forma Te admiram Às vezes até As pessoas Que talvez Não te enxerguem Mas podem Te perceber Você disse No início Que é mais fácil Amar Do que conceituar O amor Será verdade? Eu Para mim É verdade O que eu conheço Da vida E o que eu escuto Bastante no consultório Que o amor Quando cultivado É possível De sentir Você encontra As pessoas Que vêm No seu consultório Elas são muito Carentes de amor Você percebe isso? Elas são Carentes de quê? São carentes De amor E são carentes De relacionamentos Mas a carência Que eu mais Percebo É que são Carentes De si mesmas E como é Que se faz Para não ser Carentes De si mesmo? Se amando Da mesma forma Que você diz Para uma pessoa Que você ama Como está bonita Como essa roupa Ficou boa Eu desejo sorte Muitas vezes Não se diz isso Para si mesmo Não se diz Vai lá Você está bonita Geralmente O que se reafirma Para si mesmo As pessoas São as coisas Negativas E quando consegue E quando consegue Se dizer Se perceber Como faz Para o outro Desperta o amor Por si mesmo Eu quero conversar Depois sobre A questão do luto Vou cantar Uma canção Que eu fiz Há algum tempo Está no nosso CD2 Você pode Comprar o CD Também pelo site Padrezequiel.com.br Ou pela Também pela loja Evangelizar É preciso Essa canção Onde está a vida Está o amor Ela De alguma forma Ela vai traduzindo A essência da vida O que é mais importante Na vida Amar É importante E esse amor E esse amor Se traduz Na prática Na percepção Que nós temos Da vida Das pessoas Do jeito Como eu acordo De manhã Do jeito Como eu vou Encontrar a pessoa No ônibus O amor Ele tem que ser Algo concreto Não pode ser Só uma ideia Por isso O amor De alguma forma Dá sentido A tudo aquilo Que nós fazemos Mas é a percepção Da realidade Que acontece Em nossa volta Por isso Essa canção Onde está a vida Está o amor Onde está a vida Está o amor De Deus Onde está a vida Está o amor Onde está a vida Está o amor De Deus Em cada lugar Que eu vou No canto Exaltar o amor Na brisa suave Na chuva cair No sol a brilhar E a transmitir A energia da luz E a beleza do olhar Sinto a sua graça Que está a proclamar Onde está a vida Está o amor Onde está a vida Está o amor De Deus Onde está a vida Está o amor Onde está a vida Está o amor De Deus Onde a semente Vingou E a mão Que faz a paz Cuidou Lá onde foi difícil Lutar Pra não pecar Naquelas mãos unidas Viu-se a união Brilhar Lá onde a indiferença Que há tantos Fez sofrer Mudou o seu agir E fez a compaixão Crescer Onde está a vida Está o amor Onde está a vida No olhar No olhar meditativo E naquele mais desperto Em toda a vida Em toda a vida Posso ver além Em toda a vida Chama cultivar o bem Onde está a vida Está o amor Onde está a vida Está o amor De Deus Onde está a vida Está o amor Onde está a vida Está o amor De Deus Onde está a vida Está o amor Onde está a vida Onde está a vida Está o amor Onde está a vida Está o amor Onde está a vida Onde está a vida Está o amor Onde está a vida Está o amor De Deus Onde está a vida Está o amor Onde está a vida Está o amor De Deus Eu quisera poder compreender os segredos do amor Por que é que ele é tão misterioso e avassalador Donde nasce o seu poderio, donde vem toda a sua ternura De tal modo que alguém dê sua vida sem que seja loucura Quem me dera que fosse ele mesmo a dizer sobre si E a falar dos momentos de luta contra os anjos do mal O que faz com a indiferença, onde vai quando encontra descrença E o que sente diante dos fatos que ferem a vida São perguntas que nascem no fundo e que tocam os meus sentimentos Todas elas me pedem respostas, me inquietam por dentro Se eu fugir elas vão ter comigo, já não querem os meus pensamentos São apelos de amor e sentido, dos mistérios que habitam em meu peito Mas o amor não se deixa tomar Seu mistério é maior E não há quem encontre um jeito de guardá-lo pra si Ele é paciência e bondade Ele é paciência e bondade Nele existe total liberdade Quem deixou-se tomar por sua força encontrou a verdade Pois só ele responde as perguntas e aos anseios que levo comigo As minhas fretezas e o que eu mais preciso Encontrá-lo é não ter mais sossego Retornar não será mais possível Vou pedir pra poder contemplá-lo Pois sem ele viver não consigo Vou pedir pra poder contemplá-lo Pois sem ele viver não consigo Encontrá-lo é não ter mais sossego Vejam o que está dito aqui Encontrar o amor é não ter mais sossego Mas eu queria ficar sossegado com o amor Eu achava que o amor me deixava melhor Retornar não será mais possível Vou pedir pra poder contemplá-lo Pois sem ele viver não consigo Estamos no segundo momento do programa Despertai para o Amor Uma alegria muito grande chegar até você Com este momento Você que está conosco pela TV Evangelizar E ainda não é um associado dessa obra Liga pra cá 413-221-6060 É muito importante você decidir Por estar junto Com tantas outras pessoas Para que a evangelização se fortaleça E vá chegando sempre mais longe Você também pode ligar pra cá Porque no último momento Nós sempre temos a oração Diante de Nossa Senhora Desatadora dos Nós Ligue e faça o seu pedido de oração Isabela Neves Freitas Psicóloga, psicoterapeuta Nós conversamos sobre o amor O amor Como dizia a canção Ele nos tira o sossego De alguma forma Porque a gente se preocupa Em cuidar Em fazer crescer O que a gente ama Como é que é? Acredito que a gente sempre está buscando Aprimorar E quando a gente está buscando algo A gente não fica quieto A gente está tentando Encontrar uma forma de agradar Uma forma de cultivar Então eu acho que tira o sossego sim Né, padre? Isabela, vamos entrar nessa questão do luto Você conversa com muitas pessoas Que perderam familiares Amigos E estão sofrendo por causa disso E não estão fazendo Conseguindo dar A volta Ou fazer o caminho de superação Tem muita gente que vem muito Quebrada no seu consultório Como é que é? Tem muita gente que vem quebrada Eu até uso a metáfora De um quebra-cabeças Né, as pessoas geralmente Chegam no consultório Como um quebra-cabeças desmontado Quando tem o luto Independente do luto que seja A maioria das vezes É o luto da morte Mas às vezes o luto da separação O luto de um desemprego Também é luto O luto de um animalzinho de estimação É quando está faltando aquela peça E é uma peça que a gente não vai encontrar mais Ela realmente foi perdida Ou ela foi arrancada Como é o caso de acidentes Ou ela saiu da nossa vida por escolha Quando é separação Eu quero fazer uma pergunta agora Porque você falou do luto Do animalzinho de estimação Eu acho que a gente ama os animais Porque eles são especiais Tem animais que a gente se apega mesmo Eles transmitem amor, né padre? Mas eu quero saber o seguinte Quem sofre muito o luto de um animal Está bem nos outros amores ou não? Não Não tem medida para o amor Não tem certo Para o luto, desculpa Não tem certo ou errado Na verdade É medido O sofrimento Pela morte Pela perda Ele é medido pela intensidade do amor Então se O objeto de amor For aquele animalzinho Que era um companheiro Para aquela pessoa Que era com quem aquela pessoa Muitas vezes conversava Mesmo não tendo resposta falada Mas algumas pessoas Costumam conversar com os seus bichinhos Receber amor E aí o luto é bem significativo Eu quero clarear mais Como é que a pessoa Mas quando a pessoa vem Com luto significativo Por causa de um animal de estimação Como é que ela está com os outros amores? Normalmente Quando o luto é do animalzinho O único objeto de amor Era o animalzinho E é como se perdesse tudo É isso que eu queria chegar É isso que Nós temos que chegar a essas respostas Porque senão Veja o seguinte Eu posso ter um cachorrinho Ele é importante Mas eu amo meu pai e minha mãe Mais do que o cachorro Olha que tem pessoas Que eu acho que amam mais o cachorro Do que o pai ama Mas é exatamente Veja quando a gente faz essas perguntas É exatamente para tentar Colocar a realidade Numa ordem De hierarquia Hierarquia de valores O que é mais importante? Alguém pode me dizer Que é mais importante Amar o animal Do que o ser humano Não é Podem ir aonde quiserem É um pensamento da pessoa Sim Eu respeito Tudo bem É o pensamento dela Mas que seja um pensamento universal Esse Aí nós viramos Entendeu? É exatamente isso Que a gente faz Essas perguntas Para que a pessoa perceba Não Eu posso Amar esse animalzinho Mas se eu estou vivendo Fortemente o luto Da morte dele Quem eu amo Então Eu não tinha ninguém Para amar mais do que ele Não tinha irmão Não tinha amigo Não tinha namorado Não tinha pai Não tinha mãe Bom Se sobrou Se foi aquele O único amor Então o luto É bastante forte Não é isso Ou não? Exatamente Estou certo Ou estou Exatamente Assim O difícil disso Padre É que o amor O luto do animalzinho De estimação Ele é um luto Não reconhecido Porque as pessoas Não aceitam As pessoas Que não têm Esse sentimento Não entendem Que aquela perda Foi significativa Para aquela pessoa Então a pessoa sofre Duas vezes Uma Por ter perdido Seu objeto de amor E outra Porque não tem a compreensão É muito triste Sim Porque veja o seguinte A gente diz Bom Você compra outro animalzinho Amanhã Ele vai ter Semana que vem Ou mês que vem Ele vai ter a mesma De alguma forma Esse sentimento Por você É que As pessoas Não compreendem ainda Porque há uma Uma reviravolta Aí na compreensão Não é que as coisas São claras Porque para aquela pessoa Pode ser que aquele animalzinho Era o máximo Era tudo Mas algumas pessoas Têm dificuldade De compreender Que um animal Possa ser o tudo Da pessoa Essa dificuldade Não é porque as pessoas Não querem compreender O luto É que nós temos Dificuldade Eu por exemplo Tenho dificuldade De pensar Que um animal Seja o tudo De uma pessoa Eu poderia dizer Essa pessoa Tem uma vida Muito pobre O que é isso? Pobre de amor Com tanta gente Que tem Com tantas pessoas Que eu posso encontrar E agora eu vou Dizer que o animal É o meu tudo? Não Eu não posso dizer isso Eu não poderia dizer isso Também como padre E como ser humano Tá certo? Tá certo Mas assim Algumas pessoas Só tem aquilo E assim Quando a gente fala disso Quando a gente mostra Que isso Que é um sentimento verdadeiro A gente também dá nome Para aquele sofrimento dela Então a gente acolhe o sofrimento Que é um dos papéis Do amor Veja o seguinte Saindo disso Uma palavrinha Dê uma palavrinha Para as pessoas Que estão Sofrendo algum tipo de luto Agora pode ser Qual que é luto? Perdeu o trabalho Perdeu um animalzinho Perdeu um amigo Perdeu o pai Perdeu o esposo Uma palavra De entusiasmo De fortalecimento O que tem que dizer Nessa hora Principalmente? O que tem que dizer É que quando a pessoa Está de luto Ela tem o direito De sofrer O luto Ele é um processo Ele é um processo Que ele passa por fases Ele passa por sensações A pessoa passa por sensações Por aquilo que a gente chama De reações E eu acho Que o que mais Conforta O que eu posso assim dizer Com toda certeza Porque eu tive muitos lutos Na minha vida E é por isso Que eu trabalho com luto É um dos motivos Que eu trabalho com luto Com tanto amor É que é possível Recomeçar E reinventar A partir do momento Que você percebe Que aquilo não vai ter volta Aquilo que foi arrancado Não volta mais E que você consegue Encontrar um objeto de amor O luto Ele é elaborado E aí O sofrimento Ele deixa De ser dor A saudade Deixa de ser dor E isso acontece Com várias pessoas Com várias mães Com vários filhos Com irmãos Às vezes O tempo passa E o sofrimento Ele já está longe Ele aparece de vez em quando Para reelaborar Tem que de alguma forma Encontrar um outro amor? Um outro amor Seja ele qual for Então a elaboração do luto Ela se dá Quando você segue A sua vida Sem sofrimento Quando você se permite Porque muitas pessoas Não se permitem Seguir a vida Sem sofrimento Por exemplo Tem uma mãe Uma mãe Inclusive que eu atendo No consultório Que teve a perda De um filho Ela tem uma causa Ela tem uma causa Que é uma causa social Onde ela ajuda Pessoas Ela é do movimento negro Então ela ajuda Pessoas Tanto Imigrantes A se estabelecer Então ela ajuda Com uma certa estrutura Uma certa orientação Então Essa causa dela É onde ela deposita O amor dela Na ajuda Daquelas pessoas E aí Inclusive A causa dela Tem o nome do filho Então assim Ela se dedica Aquilo O que não significa Que ela não sofra Ela não sinta A falta daquele filho Mas ela tem A presença Daquele filho Nessa causa Isabela Muito obrigado Pela tua colaboração Que você possa continuar Ajudando pessoas E iluminando Com a tua presença Com a tua palavra E com o teu amor Eu agradeço Por estar aqui Nesse momento Pela oportunidade De poder compartilhar Um pouco do meu conhecimento E um pouco do meu amor Com vocês Porque eu amo Muito o que eu faço Amém Amém Obrigado Nós vamos para um breve intervalo E já voltamos Aguarda aí Liga para cá Que nós vamos rezar por você Diante de Nossa Senhora Desatadora dos Nossos Música Há momentos inevitáveis que o coração da gente pede resposta. É nessa hora que a gente diz que não entende a vida e chora. Se a gente soubesse o quanto merece cada um o que cada um tem. A gente nada pediria, simplesmente o bem faria para receber o bem. Eu que sempre tive o que dizer, hoje ouço em silêncio, levei tempo para entender. Eu que sempre tive o que dizer, hoje ouço em silêncio, levei tempo para entender. E só o tempo apenas, o tempo nos ensina a viver. Há momentos inevitáveis que o coração da gente pede respostas. É nessa hora que a gente diz que não entende a vida e chora. Se a gente soubesse o quanto merece cada um o que cada um tem. A gente nada pediria, simplesmente o bem faria para receber o bem. Eu que sempre tive o que dizer, hoje ouço em silêncio, levei tempo para entender. Que só o tempo apenas, o tempo nos ensina a viver. Eu que sempre tive o que dizer, hoje ouço em silêncio, levei tempo para entender. Que só o tempo apenas, o tempo nos ensina a viver. Essa canção, vejam, do Vítor e Léo. Ela nos faz, de alguma forma, voltar a alguns pontos essenciais. O coração pede respostas. Nós podemos viver aquilo que nós quisermos na vida e fazermos o que nós queremos. Só que o coração pede respostas. E as respostas estão sempre relacionadas à intensidade do nosso amor. Por isso que antes eu perguntei sobre essa questão do luto. Vejam o seguinte, nós não podemos, não é bom que nós reduzamos a vida a uma pessoa, ou duas, ou a um animal de estimação. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Porque o coração vai pedir respostas. Nós somos feitos para fazer a vida fluir. Nos relacionarmos com as pessoas. Por isso, sair, ir ao encontro das pessoas. Aqui diz também assim, se a gente soubesse o quanto merece cada um. O quanto merece cada um. O que cada um tem. Todas as pessoas têm algo importante. Que pode me ajudar a crescer. Só que eu preciso ir ao encontro. Eu preciso me abrir. Se eu me fechar, eu não vou encontrar aquilo que cada um tem. E nem receber o bem que elas podem me fazer. Simplesmente o bem faria para receber o bem. Eu que sempre tive o que dizer, hoje eu sou em silêncio. Levei tempo para entender que só o tempo, o tempo nos ensina a viver. Eu acho que o tempo amadurece. O tempo ajuda a abrir a mente e o coração. O tempo nos faz crescer. Mas você precisa se perguntar. Eu estou crescendo como ser humano? Eu estou crescendo na minha capacidade de amar? Ou estou sempre reduzido a mim? As minhas poucas coisas? Nós falávamos aqui da importância de amar-se. Aceitar-se. Eu preciso me auto-aceitar. Me auto-aceitar é dizer sim a mim mesmo. Dizer sim àquilo que eu sou. Dizer sim aos meus defeitos. Para tomar consciência deles. E dizer sim ao meu desejo de avançar. Na atualidade o mundo é bastante fechado em si mesmo. E cada um fechado em si. Se nós nos fechamos em nós mesmos. Nós nos afastamos das pessoas. E não encontramos nela o que elas têm de melhor. Por isso é importante perceber que a mudança acontece em mim. Em mim mesmo. Não pense que os outros vão mudar. Não espere que os outros mudem. Para fazer com que a sua vida dê certo. Não. A mudança começa em mim mesmo. Nas pequenas atitudes. No jeito como eu encaro a vida. E aqui. Se nós olhamos para Jesus. Jesus tinha uma capacidade muito grande de. De criar situações onde as pessoas. De verdade. Se tornavam criativas com a vida. Ele fazia. Aquele que se sentia oprimido. Se sentir libertado. Aquele que se sentia excluído. E longe de todos. Se sentir. Com valor. O doente. O leproso. Que devia gritar. Dizendo eu sou leproso. Para que as pessoas pudessem se afastar dele. Ele aproximava. E recolocava dentro do ambiente social. Por isso Jesus. Na ação dele. Ele fazia com que a pessoa se reinventasse. Ficasse curada. E vejam aqui. Olha aqui a palavra que eu disse. Eu não estou dizendo que Jesus só chegava. E curava. De uma forma mágica. Não. A palavra de Jesus. Tinha força. A presença de Jesus. Tinha força. De fazer com que a pessoa. Percebesse outras dimensões da vida. E ela se tornava. Grande. Diante de Jesus. Porque ela acolhia. Aquilo que ele tinha para oferecer. O amor é a força mais curativa do mundo. Ele cura não apenas. É. O corpo e a mente. Mas também a alma. Por isso. Ama o próximo como a ti mesmo. Ama a Deus com toda a tua intensidade. Se eu não amar a vida que pulsa em mim. Independente dos meus erros. Se eu não amar a minha vida. Independente dos meus erros. Como vou amar o próximo. A pessoa que ama. Carrega em si uma força interior. Que a projeta ao encontro das pessoas. É aquilo que eu questionava aí. A pessoa que ama. Ela tem uma força interior. Que a joga para fora de si mesma. Para ir ao encontro das pessoas. Para cuidar das pessoas. Para valorizá-las. Não é possível alguém encontrar sentido só no seu mundo pequeno. O encontro. O encontro. Com as pessoas. Me faz. Ser grande. Eu quero ser grande. Grande diante de Deus. Grande diante dos outros. Que as pessoas digam assim ó. Essa pessoa ama. Essa pessoa faz a diferença. Se eu tivesse diz a Sagrada Escritura. Muitos dons. Mas se eu não tivesse amor. De nada valeria. Se eu conhecesse o futuro. Se eu conhecesse mil ciências. Se eu não tivesse amor. Nada valeria. Vamos rezar. Diante de Nossa Senhora. Para que. Maria. A mãe de Jesus. Que soube amar. Que soube ensinar a amar. Porque Jesus também aprendeu com ela. Não dá para pensar. Numa ideia de Jesus. Que ele porque era Deus. Ele já sabia tudo. Não. Ele aprendeu. Com Maria. Com José. Nos relacionamentos. E foi a expressão mais alta do amor. Jesus foi a expressão mais alta do amor. Por isso. Que Maria nos ensine a olhar para Jesus. Acolhe a mãe. Nas tuas mãos. As intenções. Das pessoas que estão nos vendo nessa hora. Pelos seus lutos. Pelas suas carências. Pelas suas carências. Pela capacidade de amor que seja fortalecida. Mas também pela falta de amor. Pela necessidade que nós temos de despertar. Em tuas mãos entregamos tudo. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito a sua esvoz entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós. Percadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora. Desatador dos nós. Rogai por nós. Você que quer receber as nossas reflexões diárias. Reflexões que eu envio para muitas rádios. De quatro minutos. Manda um WhatsApp para esse número que está aparecendo no vídeo. Cadastra esse número. E você vai receber. De segunda a sexta. Na parte da manhã. Uma reflexão. Nós queremos ajudar com palavras também. Diretamente a você. Léo vamos cantar. Para concluir esse programa. Esse encontro de hoje. A quem nós agradecemos a você que esteve aí conosco. Essa música. Um dia uma criança me parou. Jesus nos ensina. Nos educa para o amor. Muito obrigado. Por ter estado conosco. Um dia uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão. Tarefa escolar para cumprir. E perguntou. E perguntou no meio de um sorriso. O que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou. Sorriso. Sonhar como Jesus amou. Sonhar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia. E ao chegar ao fim do dia. Eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. Sentir o que Jesus sentia. E ao chegar ao fim do dia. Eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia. Eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia. Legenda Adriana Zanotto